Meu caro Pedro Passos Coelho, meu caro Álvaro Amaro, sempre gentil anfitrião nestas nossas passagens, que bom é poder estar cá, meu caro Domingos de Hotel, todos os autarcas, presidentes de Câmara, vereadores, deputados municipais, dirigentes do PSD e do CDS, da JSD e da JP, candidatos por este ciclo à Assembleia da República, meus amigos, minhas amigas. Há minutos acabamos de saber algo verdadeiramente notável. O doutor António Costa foi entrevistado pela Antena 1 e confessou-se. Só que o que confessou afeta-nos e hoje tem de ser aqui realçado. O doutor António Costa acaba de confessar que se a coligação vencer, não viabilizará o próximo Orçamento de Estado. Não foi Jerónimo de Sousa, não se enganem, não foi sequer o Arménio Carlos, foi mesmo o António Costa. Se a coligação vencer, o PS não viabilizará o próximo Orçamento de Estado. Mostra esta confissão em António Costa aquilo que rigorosamente é. O doutor António Costa não constrói. O doutor António Costa destrói. O doutor António Costa não constrói. Destrói. O doutor António Costa significa o eu ou ninguém. O doutor António Costa não se coíbe de chantagear em cima de um ato eleitoral. Quem terá de escolher e votar, sabendo que a contrapartida é a paralisação de Portugal. Pelo que, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, nós já sabíamos que o doutor António Costa seria, se tivesse essa possibilidade e não vai ter, um mau Primeiro-Ministro. Hoje ficou confirmado que será também um irresponsável na oposição. E é exatamente por isso, também por isso, que teremos que ter no dia 4 de Outubro uma vitória inequívoca. Para que este país não possa ficar refém de alguém como o doutor António Costa na oposição. Agora, dito isto, eu queria dar os meus parabéns ao doutor Pedro Passos Coelho. Eu tinha muitas razões para dar parabéns ao doutor Passos Coelho, ao Governo da coligação, em cada um dos seus ministros, em cada um dos seus que se está ajustado, em cada um dos deputados da maioria que deram estabilidade a Portugal. Mas vou-me, sim cruzcrever, sim cruzcrever, mas vou-me limitar no tempo ao debate de ontem com o doutor António Costa. Porque, meu caro Pedro Passos Coelho, o que ontem foi assumido é muito grave e tem que ter uma explicação. Hoje li em alguma comunicação social que o doutor António Costa tropeçou em mil milhões de euros. Não foi por lhe terem passado nenhuma rasteira, tropeçou sobre si mesmo. E, na verdade, não foram mil milhões de euros. Falamos de mil e vinte milhões de euros. Questionado pelo doutor Pedro Passos Coelho, o doutor António Costa não soube explicar como é que cortará mil e vinte milhões de euros daquelas que são as prestações dos mais pobres e entre os pobres. E este governo atualizou pensões mínimas, sociais e rurais que o governo que fez parte do doutor António Costa e que o doutor António Costa apoiou tinha congelado. E o que ficamos a saber é que, sobre estas pensões dos mais pobres dos pobres, o doutor António Costa, que se diz socialista, tenciona fazer uma poupança de mil e vinte milhões de euros. Pelo que, ontem, o doutor António Costa não saberia onde iria cortar esses mil e vinte milhões de euros. Só que, entretanto, passaram vinte e quatro horas. Já teve tempo de falar com o professor Centeno. Já teve oportunidade que lhe pedissem para explicar aquilo que não sabia e vinte e quatro horas depois têm que dizer a um país inteiro, principalmente àqueles que mais precisam. Porque, ao contrário do que diz, mil e vinte milhões de euros não é pouco, onde é que os vai cortar? E, entre esses pobres dos mais pobres, quem terá de ficar sem mil e vinte milhões de euros? Sendo que, curiosamente, o doutor António Costa é que é um socialista e nós que fomos além da troika. O que não deixa de ser verdadeiramente extraordinário. O doutor António Costa e os socialistas falam de justiça social. São os palavinos da justiça social e da escola pública e do Serviço Nacional de Saúde. E, sobre isso, também a propósito que indicia esta poupança em cima dos que mais precisam. Eu gostava de dizer ao doutor António Costa o seguinte, que é, suponho, o que todos nós pensamos. Não faz justiça social, não pratica justiça social quem a pregoa de mão no peito e de lágrima no canto do olho, desbaratando os recursos do país e não dando depois a oportunidade de os satisfazer quando se tem de governar. Garanta justiça social quem a paga. E quem a paga somos nós, depois da bancarrota de 2011. E essa é uma enorme diferença. É que fomos nós, governando, depois da troika e livrando-nos dela, quem assegurou a Portugal crescimento, onde os socialistas tiveram a recessão, desemprego em taxa inferior àquela que os socialistas tinham em 2011 e prestações sociais em dia. E, sobre isso, é bom recordar um ato eleitoral recente que aconteceu em Inglaterra. Porque, se bem se recordam, em Inglaterra, no Reino Unido, as sondagens garantiam todas uma vitória dos trabalhistas. Era assim. Não havia uma sondagem que não dissesse que o Partido Trabalhista Inglês, os socialistas lá do sítio, iam vencer as eleições. E houve uma carta que marcou esse ato eleitoral. Essa carta foi escrita pelo secretário do Tesouro Socialista, Lyon Byrne, deixou-a em cima da secretária para ser lida pelo seu sucessor no cargo, um conservador, David Loss. E o que dizia essa nota, essa carta, do secretário do Tesouro Socialista era isto. E cito. Caro secretário, lamento informá-lo que já não há dinheiro. Lá como caga, estarão no todo com os socialistas. É sempre assim. Só que os eleitores não tiveram memória curta, meus queridos amigos. Quando tiveram que votar, quem determinou o resultado não foram as sondagens. Foram os votos de cada um dos britânicos que, sabendo, deram uma maioria absoluta ao Partido Conservador Inglês. E é exatamente por isso também, pelo que está em causa, porque os socialistas cá são como os socialistas lá, que eu acredito que vamos ter essa vitória, e essa vitória inequívoca, porque merecemos, e se há justiça nas urnas, vamos consegui-la no próximo dia 4 de outubro, até porque nós, meus queridos amigos, também tivemos a nossa carta. E essa carta foi escrita em abril de 2011, por um socialista que se chamava Teixeira dos Santos. A diferença é que dizia, e dizia ao país inteiro, através da comunicação social, lamento informá-los, mas só temos dinheiro para pagar as contas do Estado até maio. O que significa que, em relação aos socialistas ingleses, levamos de vantagem 30 dias de crédito. Acontece que, ao contrário dos socialistas ingleses, tivemos de levar com a troika, o que significa que os socialistas portugueses nos saíram muito mais caros. E é isso que também se joga no próximo dia 4 de outubro. E falar da troika não é passado. É presente e é penoso. E é falar de António Costa. Porque António Costa, que hoje se candidata a primeiro-ministro, sem se arrepender nem sequer pedir desculpa pelo que fez enquanto ministro, é o que agora acha que está legitimado e perdoado para fazer tudo outra vez, e não está. E em maio de 2014, quando este governo e este primeiro-ministro conseguiram que a troika cessasse funções, devolveram Portugal ao respeito das nações soberanas, dependendo de si e não do que podiam fazer com os outros, a expressão de António Costa, que de resto é reveladora, como reveladora foi a dois, não podia ser mais inequívoca. O que António Costa disse, no mês de maio, quando a troika cessou, o seu papel em Portugal foi, os portugueses só festejarão a saída da troika quando este governo, o nosso governo, sair. Pois desengane-se o doutor António Costa que este governo não vai sair. Este governo vai ficar. Vai ficar porque merece e o doutor António Costa não. Vai ficar porque Portugal precisa e não suportaria os socialistas mais. E é isto que se joga também em 2014. E nem sequer é por o doutor António Costa afirmar repetidamente o absurdo que o transforma em realidade. Não é normal, por exemplo, que quando pela frente tem uma sala destas, cheias com todo o respeito de cidadãos chineses, o doutor António Costa reconheça que Portugal está melhor. Foi eu que divulguei o vídeo. Menos normal é que perante os portugueses que se sacrificaram para que de facto Portugal estivesse melhor, António Costa lhes diga que afinal Portugal está pior. O reconhecimento que é dado aos chineses com toda a estima pelo esforço que cá têm e por acaso cá trabalham e cá vivem, por maioria de razão, deve ser para cada um dos portugueses, cada uma das famílias, cada um dos empresários, cada um dos trabalhadores, cada um dos pensionistas, que não crendo e certamente não gostando, com o seu esforço, sabendo o que está em causa, deram o contributo para que Portugal superasse todas as suas dificuldades. E superou-as. E não é à toa que só agora António Costa queira ser Primeiro-Ministro. É que pelo caminho nós fizemos-lhe o trabalho, melhoramos as condições de Portugal e tudo seria mais fácil. mas, meus caros amigos, nós levamos este bar para a frente, em cima da tempestade, não para que agora António Costa o recolhesse e em cima da bonança dissesse quem conseguiu tudo isto fomos nós, porque não foram. E até por uma razão acrescida, nesse percurso, no meio dessa tempestade, podiam ter ajudado, podiam ter dado a mão, mas não, fizeram tudo, mas mesmo tudo para que Portugal não vencesse. Acontece que Portugal venceu e ainda bem que assim foi, porque hoje, vamos a votos, podemos dizer ao doutor António Costa, devemos nada. Nada. Portugal! 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 E, meus queridos amigos, recordam-se do que os socialistas disseram em 2014. Falamos há um ano apenas. Não falamos de um passado longínquo. Não falamos de nada que o doutor António Costa pudesse dizer. Lá estão eles, agarrados ao passado, muito embora o doutor António Costa e as socialistas, sendo o PS 2015, o PS 2011, uma expressão desse passado e do presente que nós não queremos ver no futuro em si mesmos. Agora, quando se tratava de aprovar o Orçamento do Estado para 2014, já que hoje falamos de Orçamento do Estado, recordam-se qual foi a declaração do Partido Socialista? Eu vou recordar-lhes, porque a memória política normalmente é muito curta. E, é normal, quando nos relegitimamos através das urnas, muitas vezes as pessoas não têm isso presente. É normal, tem mais do que pensar e mais do que se preocupar. Mas é a nossa obrigação, agentes políticos, recordar, para que essa memória política, feita à justiça, não seja curta. E o que foi dito a propósito do Orçamento do Estado de 2014, que nós quisermos ver aprovado, para justificar a posição do Partido Socialista, foi e este Orçamento mata definitivamente todo e qualquer sinal de retoma. Voltaremos a 2011. Portanto, vai repetir-se tudo outra vez. vai aumentar o desemprego, vai aumentar a recessão. Tenho a certeza absoluta, não é pode. Tenho a certeza absoluta. Quem o disse foi, em representação do Partido Socialista, aquela nossa espécie de varofakis à portuguesa, que dá pelo nome de João Galamba. Acontece, acontece, que feitas as contas, um ano depois, afinal, a recessão não existe, Portugal cresce acima da média da zona euro, a taxa de desemprego é inferior à de 2011, Portugal financia-se a juros notáveis, muitas vezes negativos, mas eles é que sabem de finanças públicas, e eles é que sabem de economia, e eles é que fariam tudo melhor. E não é normal, meus queridos amigos. Não é normal. E, facto notável, quando Portugal, notem bem, e eu digo, num testemunho que é direto, porque sou deputado europeu. Eu estava no Parlamento Europeu em 2011, quando Portugal era avaliado, a par da Grécia, como um país incumpridor, que gastava o que não podia, achando porventura, que não seria chamado a satisfazer a factura. As coisas eram, assim, por muito injusto que fosse, e nós dizíamos que era injusto, até porque nós nunca confundimos Portugal e os portugueses com aquele governo do Partido Socialista. Mas facto é que, neste momento, quatro anos depois, isso deve ser este homem que está aqui à minha frente, como se deve ao Presidente do meu partido, e deve-se àqueles que dão o seu esforço todos os dias, na mais difícil conjuntura, à frente do Governo de Portugal. O facto é que, neste momento, Portugal é o bom modelo para a Europa. Mas para os socialistas portugueses, o bom modelo é a Grécia. Digam-me lá se isto pode caber na cabeça de alguém. Porque não pode. Vejam bem, no... Eu nem quero amassar-vos com exemplos, este é só por ser o último. No último trimestre, Portugal cresceu acima da média da zona euro. Notem bem. Nós crescemos mais do que a Áustria, a Finlândia, a Holanda, a Grécia, a Bélgica, a França e a Itália, dois países governados por socialistas. Recordam-se que o Sr. Holanda é que era. Pedro Passos Coelho tinha que fazer o que o Sr. François Hollande proclamava em França. Vejam como está a França, vejam como está Portugal. Seja como for, do ponto de vista objetivo, mensurável, Portugal cresceu mais do que a França, Portugal cresceu mais do que a Itália. Portugal cresce há sete trimestres consecutivos. Facto notável. Tivemos um equilíbrio da valência comercial que para muitos era simplesmente ficção científica há pouco se tivéssemos que o debater onde fosse. No entanto, para António Costa o bom exemplo é a Grécia porque a Grécia teve crescimento económico, a Grécia que tinha batido no fundo, mas a Grécia que teve crescimento económico, a Grécia do Ciriza, a Grécia dos bancos fechados, a Grécia dos depositantes que não podem movimentar as suas contas, a Grécia da fuga de capitais, a Grécia da intervenção renovada da Troika depois do Sr. Alexis Cipras que o Dr. António Costa viu como extraordinário, ter dito proclamando frases revolucionárias em janeiro depois de vencidas as eleições o sol voltou à Grécia a Grécia não mais curvará a vontade dos creadores está-se mesmo a ver e essa é a grande diferença a diferença de quem vive em dogmas e proclamações revolucionárias e quem vive pragmaticamente trabalhando assumindo o que pode ser e quando tem que ser mostrando a diferença e é essa diferença entre eles e nós que será a medida também por aí no próximo dia 4 de outubro a diferença entre a Grécia e do Dr. António Costa onde vê força para seguir o mesmo caminho e a diferença entre como nós quem como nós todos os dias desde essa vitória disse da irresponsabilidade desse caminho e hoje estamos aqui para valenço e pedindo esse valenço para pedir essa maioria que faz todo o sentido terminando meus queridos amigos por tudo isto para lhes dizer que quem assim se comporta simplesmente não pode ter confiança e se quisermos dar algum sentido aos cartazes espalhados pelos socialistas por esse país fora que dizem confiança encimados pelo rosto do Dr. António Costa a interpretação será confiança de que se vencerem arruinarão Portugal outra vez e dessa confiança não obrigado nós não queremos e é pela outra confiança a confiança em quem faz contas a confiança em quem não desbarata recursos a confiança em quem não diz uma coisa num dia e outra coisa no outro a confiança por exemplo em quem não diz como fazem os socialistas que não há dinheiro da segurança social mas depois querem cortar na TSU e querem utilizar 1,4 mil milhões de euros do fundo de estabilização da segurança social em obras de reabilitação com prejuízo garantido que o Dr. António Costa devia conhecer bem porque por acaso até interagiu razoavelmente com a Jevalis e a Jevalis foi conhecida exatamente por isso pelo prejuízo é a confiança entre quem fará tudo outra vez sem se arrepender sem sequer pedir desculpem lá qualquer coisinha e a confiança entre quem como nós salvou Portugal que se mede pelos nossos filhos pelos nossos pais pelas nossas empresas pelos nossos trabalhadores pelos nossos reformados vamos vencer Portugal viva Portugal viva Portugal viva sempre Portugal 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 Portugal